Em terceiro lugar, Fox 35, Bebiam Borado de Reino, Luiz de Alencar Aralife Jr. E aproveitando o tempo, em segundo lugar, Amarura de São Pedro, com o mesmo gilete, Luiz de Alencar Aralife Jr. Autorizado. Concluindo a parte, foi pela Zafo e reação. Aplausos. 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 Finalizado por reações. Finalizado por reações. Médio do bóximo. 10.337. Próximo. Autorizado. Próximo. 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 Aplausos 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 33, 16, média do box 35, 14, próxima dupla 36, 4, 38.